Bom dia! E essa quinta, né? Já tá muito mais que boa. Mas vai ficar melhor ainda. Porque você tá com a gente. Nós estamos todos. Não te peguei. E eu sou quem, gente? Olha o diretor. Eu sou a Iris Estetoneta. Diretor, todo mundo já me conhece. Decorre salteado, dando risada de cambalhota. E também conhecem bem os nossos atores. Olha, gente. Eles estão apontando cada uma. Cada trollada. Observa. Pode observar. Sabe quem perguntou de você? Ou de casa? Os nossos atores. Da última vez que eles perguntaram de alguém. Deu um bafafá. Olha, deixa a dor de cabeça pro pessoal da rua. Tem mais pegadinha pra você que tá sentadinho aí no sofá. Roda. A gente já volta com esses malucos. Porque agora eu tenho um recado importante. Varizes são um problemão, né? Na vida das mulheres. Além da dor, elas causam aquela sensação de pernas pesadas. E se você sofre com esse problema, você precisa conhecer o creme Vassar. Basta massagear as suas pernas com o creme Vassar pra você ter aquela sensação de pernas relaxadas. Porque ele penetra na pele, ajudando na circulação e tirando a dor. E agora, hein? Na compra do seu creme Vassar, você ainda participa da promoção. Com Sidney Oliveira, você sempre ganha. E todo mês vai ser sorteado, gente, 3 mil reais. É isso mesmo que você ouviu. 3 mil reais. Já pensou, hein? Que presentão legal. Você aí de casa vai poder dar pro seu pai, dia dos pais? Então é o seguinte. Pra participar da promoção com Sidney Oliveira, você sempre ganha. É muito fácil. Você compra o seu creme Vassar ou qualquer outro produto participante pelo site. Cadastra o seu cupom de compra e o número do código de barras lá no site. www.ultrafarma.com.br Barra promoção Sidney Oliveira. E aí, é só torcer, tá? Pra ser sorteado. Confira o regulamento dessa promoção e quais, né? Os produtos participantes. E não se esqueça de guardar as notas dos produtos que você cadastrou, viu? Compre agora mesmo o seu creme Vassar e concorra a 3 mil reais todo mês. É só acessar www.ultrafarma.com.br Ah, ou então pode pegar o telefone e ligar. 011-5591-1466 E tá na hora da interação com a galera. É hora do Facebook, né? E vocês me mandam cada uma. Só que hoje, hoje deixei pros nossos diretores escolherem, tá? Pokémonzinho da moda. O endereço tá aqui, ó. Facebook. Eles lerem, começa daqui. Facebook.com.br Ah, te peguei em rede de TV. Vem do Andrezinho Dias, de Diadema. Porque se for ruim, eu vou gritar o nome dele. O Andrezinho de Diadema mandou uma charadinha. Iris, o que a pá falou para a outra pá? Não vou tentar responder porque eu não sei, né? Porque... Falou assim... Depois dessa, gente, o que nos resta? Ô, pegadinha ruim. Roda de sequência. Ô, direção. Andrezinho, seja mais criativo, meu filho. Pode empaquerar que fica mais engraçado. Roda de pegadinha. Eu vou ficar até de mal. Eu vou ficar até de mal.